Nos próximos episódios do Investidor em Foco em Áudio e Vídeo, nas quintas-feiras, você vai acompanhar uma série que vai trabalhar o prefixo auto. O que isso significa? Que a gente vai falar de autoconhecimento, autocontrole e autorresponsabilidade. E o que isso tem a ver com a sua forma de lidar com o seu dinheiro? Fica com a gente, que já está começando. Bem-vindas e bem-vindos a esse primeiro episódio de mais uma série que a gente preparou aqui para vocês. E hoje a gente vai falar de autoconhecimento. De que maneira saber quem a gente é, do que a gente gosta, o que a gente sente, o que a gente não quer e não gosta, interfere no jeito como a gente lida com o nosso dinheiro, faz o planejamento financeiro e investe. Então vamos lá? Vamos lá, Martim. Tudo bem? Tudo bem com você, Renan? É um prazer estar aqui, ainda mais num dia tão bonito e ensolarado. Tão lindo. Estava frio pela manhã, mas já está começando a ficar quente por aqui, né? Está uma delícia mesmo para a gente falar de autoconhecimento. É isso. Um tema simples, né? É super simples. Oi, Ana, tudo bem? Olá, tudo bem? Ótimo estar aqui com vocês de novo nesse dia lindo para falar de um tema bem simplinho, né? Assim, rasinho, rasinho, nada profundo, falar sobre a gente, mas vamos lá. Agora, antes do assunto mesmo, da gente entrar no nosso ponto de entender como é que o autoconhecimento, ele ajuda a gente a lidar com o nosso dinheiro e a investir também, vocês se consideram pessoas com autoconhecimento? Ah, eu sim, viu? É claro que a gente vai mudando ao longo do tempo, então a gente tem que redescobrir a nossa nova forma de encarar o contexto em que a gente está inserido. Mas eu acho que sim, eu faço esse exercício, às vezes é muito duro, mas eu acredito que eu traga consciência questões a serem trabalhadas, os potenciais que eu tenho e como eles podem ser mais bem aproveitados, eu acho que eu estou bem nessa lição aí. Eu acho que eu estou bem também, ou razoavelmente bem. Acho que é um processo, né, a gente ir se entendendo, se compreendendo, principalmente quando a gente muda um pouco do ambiente, quando mudam coisas na tua vida, você tem que olhar de fato aquilo que é mais importante em cada momento, né? Então, em linha geral, sim, eu posso dizer que sim, eu acho que eu tenho um plano, por exemplo, de longo prazo de carreira, de onde eu queria chegar, foi bastante bem cumprido, eu acho que hoje eu entendo coisas que são particularmente difíceis para mim, dentro do possível eu tento evitá-las, contorná-las, né, eu descobri o que são os tipos de coisas das quais eu tenho facilidades mais claras, coisas mais naturais, isso tem me ajudado a me comportar, a navegar, otimizando, digamos assim, os meus esforços e tentando reduzir aí os meus desgastes ao longo do tempo, acho que é um pouco nisso. Mas olha, vendo, assim, refletindo um pouco sobre a sua pergunta, acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir o autoconhecimento com a autocrítica. É, porque às vezes a gente se julga muito, a gente se pune muito, ah, não deveria ter feito isso, porque às vezes a gente faz isso por não ter um autoconhecimento mesmo muito claro do que a gente, quais são as nossas motivações, o que é relevante para a gente, como a gente endereça essas coisas que são relevantes. É interessante isso que você falou sobre essa autocrítica, porque muitas vezes a gente toma decisões, de fato, né, na nossa vida que são importantes, que nos levam para um lado e não nos levam, portanto, para outro, ou para outros lados, né, porque sempre falo que quando você faz uma coisa, você não deixa de fazer outra, você deixa de fazer mil outras, né, mas o fato é que a gente, às vezes, essa questão da autocrítica exagerada pode ser complicada, principalmente porque a gente nunca saberá se a outra decisão teria sido melhor ou não. A gente pode saber se a gente tomou uma decisão boa, mas nunca saberá se a outra coisa teria sido melhor, teria sido pior, o que que acontece. Então, eu acho que tem que a gente também, nessa linha, a gente tem que ser justo com a gente mesmo, né, a gente toma as melhores decisões com aquelas informações, naquela circunstância, naquele momento, e se a gente refletir, tomar uma boa decisão, vai em frente e esquece um pouco do que podia ter acontecido. Faz sentido. Às vezes eu tenho a sensação que a gente, esse processo de autoconhecimento, ele é para sempre, ele não para nunca, tipo assim, cada vez que muda o perfil de investidor, tem que se conhecer de novo, né, entendeu por que que mudou. Exato, é um pouco isso mesmo. É, né, então, e trazendo aqui para a nossa conversa, da gente trazer esse conceito de se colocar no centro da decisão, de olhar para si e pensar onde é que a gente está inserido nesse processo todo que diz respeito à nossa vida financeira, o que que depende da gente, a questão do planejamento financeiro, que é um dos assuntos que a gente mais trata aqui no podcast, nesses episódios de quinta-feira. Autoconhecimento é o primeiro passo, a gente pode dizer assim, para a gente começar a trabalhar o próprio dinheiro e buscar esse caminho de ter autonomia lá na frente, ou de talvez ter independência financeira? Então, eu acho que é, porque não dá para você endereçar alguma coisa que você não sabe o que é. Eu acredito que é um autodiagnóstico. Quando você tem ali uma clareza de quais são as suas motivações, as suas ambições, os seus desejos, os seus limites, que isso é muito relevante, você saber quais são as suas barreiras, até onde vai. É o passo para você identificar esse contexto e como é que você se insere nele. Se você não faz essa reflexão, você não sabe o que você está endereçando. Você está endereçando o que exatamente em busca dessa autossuficiência financeira? Você está buscando reconhecimento? Você está buscando elevação da sua autoestima? Você está buscando suprir uma falta? Você está colocando energia em alguma coisa que não fazia tanta diferença na sua vida? Então, eu acredito que é um primeiro passo, é um diagnóstico. Então, você vai se entender um pouco nessas questões e você vai, a partir daí, conseguir se inserir no contexto que você vive. E que, às vezes, a gente é deslocado, né? Essas coisas ficam fluidas ali. E a gente tem uma mistura muito grande, da gente achar que coisas que, para a gente, são relevantes e não são, são para os outros, mas a gente adota achando que é para a gente. Então, quando você faz esse exercício, e ele é muito doloroso, assim, quando você falou no começo, não é um exercício simples, não. Porque você vai encarar verdades, fragilidades, coisas que você não gosta, assim como você não gosta em outras pessoas, tem coisas que você não gosta em você, mas você vai também descobrir coisas muito legais. Então, por isso que eu acredito que é um primeiro passo. Também um pouco de quem persegue, muitas vezes, um sonho que envolve discutir financeiramente e descobre que aquilo não era o sonho da pessoa, né? A gente já falou várias vezes sobre isso aqui. Você lembra? Nos primeiros episódios que a gente gravou juntas, que a gente fez uma mentoria, lembra? O que é riqueza para cada um? O que é riqueza para cada um? E um dos exercícios era você colocar em compartimentos os seus desejos, né? Você lembra que eram os desejos explícitos, né? Aqueles sonhos que todo mundo sabe que você tem, aqueles que são mais íntimos, que você tem vergonha de falar, né? E de perguntar para você mesmo. E aqueles que você acha que são seus, mas que no fato, de fato, são de outra pessoa que você herdou. A profissão que você está, porque você está nela por influência do seu pai, da sua mãe, do seu tio, ou do seu marido, da sua esposa. Isso é um exercício de autoconhecimento, onde você consegue colocar as coisas no seu devido lugar. E quando você coloca isso, isso está mais nítido, está mais na superfície, você consegue ter uma estratégia mais eficiente para aquilo que você busca. Não, perfeito. Eu acho que, bom, vocês já falaram praticamente todos os pontos mais relevantes. Eu acho que a questão do autoconhecimento pega, tentando organizar, eu enxergo em três pontos muito importantes. Primeiro, nos objetivos, né? Nos sonhos, o que você espera, né? Que acho que tem que ter, tem que entender as limitações, obviamente, né? Poxa vida, eu quero ter uma aposentadoria onde eu possa viajar para Mônaco e para Dubai toda semana, mas não vou ter isso. A gente sabe que tem alguns limites, né? E, obviamente, dá para ter uma aposentadoria organizada e tudo mais. Então, entender um pouco os objetivos, o que você quer dentro do contexto das limitações naturais, é um ponto importante de autoconhecimento. Eu acho que o outro, dentro do planejamento financeiro, o autoconhecimento que você chegou a citar sobre as tuas habilidades, porque isso remete à tua forma de obtenção de renda, né? Então, é super importante isso, né? Acho que, de alguma forma, muita gente passou lá no fim do colégio, né? Por um teste vocacional, onde era super importante fazer o teste vocacional. No meu caso, deu bastante errado, mas... O que que era o seu? É, tinha uma dinâmica de arquitetura e de artes, né? Mas, é... Eu insistia em que não era aquilo, porque eu tinha muita habilidade matemática numérica, tá? Mas, no fim das contas, eles falavam, não, você é um cara de humanas, com uma tendência artística, com habilidade matemática. Mas, tipo, enfim... Não, tá errado, você está no lugar ideal. Sim, sim, mas eu fiz um caminho tortuoso, né? Através da engenharia, de administração de economia, e aí, depois, acabei me acertando. As coisas deram certas, mas não por causa do teste vocacional, que ele estava certo. Não estou criticando o teste, estou criticando a minha postura perante o teste, tá? Também, acho que tinha 15 anos na época. Mas, o fato é, então, entender um pouco a dinâmica dos teus objetivos, entender um pouco a dinâmica das tuas habilidades, que, no fim das contas, ditam ou determinam também, dentre outras coisas, as tuas formas de obtenção de renda mais eficientes, né? E entender toda a dinâmica de vieses, né? Acho que nós vamos falar de autocontrole, depois, num outro programa, mas na hora de investir, né? Se a gente, eventualmente, sofre mais de aversão a perdas, né? Eu ia perguntar isso, especificamente, dos vieses. É muito importante entender os vieses. E é relativamente difícil, né? Sei lá, a gente sabe, né? Todo mundo aqui é certificado, né? Eu não sei das quantas, eu já estudou, eu fã de finanças comportamentais, a gente já estudou uma série de vieses, aversão a perdas, não sei lá. Agora, qual é aquele que a... Os vieses não estão presentes, todos eles, em todas as pessoas. E nem nas mesmas intensidades. Qual é o teu viés dominante? Nossa, qual será o meu? Eu fiquei pensando agora, não sei se você é meu viés dominante. Eu tenho um claro viés dominante de aversão ao arrependimento. É um viés de status quo, de medo de mudar as minhas posições nos investimentos. E me arrependo, me arrependo, por exemplo, até quando eu acerto. Então, tipo, sei lá, vamos dizer, a bolsa vai subir, puxa, vamos aplicar na bolsa. Aí eu me arrependo porque podia ter aplicado mais. Sabe? Então, quando eu erro, me arrependo, quando eu acerto, me arrependo. Então, tem uma questão que mexe, que muitas vezes até me deixa com uma certa incômodo. É legal sabendo disso, como você já tinha, né? Pois é, pois é. Vou te dar o telefone do meu analista. Então, sei lá, mas claramente tem pessoas que não. Pessoas que tomam decisões muito precipitadamente. Provavelmente tem viés de disponibilidade, né? Das informações que estão mais frescas na cabeça, né? E carecem de análise. Tá cheio de gente. Isso aqui eu vejo. Eu preciso saber que tem a questão do excesso de confiança. É engraçado, porque às vezes eu falo sobre excesso de confiança, muita gente acha que isso é uma virtude, né? Porque está confundindo com a autoconfiança. Autoconfiança é uma coisa, excesso de confiança é outra coisa. Autoconfiança é do cara do circo, que treinou mil vezes, sabe andar na corda bamba. Excesso de confiança é o cara que nunca treinou e bêbado, acha que consegue andar na corda bamba. São diferentes as coisas, né? Então, e aí acho que vale a reflexão. Particularmente para quem trabalha com investimentos, planejadores financeiros, especialistas de investimentos, eu acho que é super importante tentar identificar os seus próprios viéses para ganhar um pouco de habilidade para entender os viéses dos outros, né? Porque não é trivial. Então, eu diria, resumindo aqui, Renata, eu acho que tem essas três coisas. Autoconhecimento para entender os objetivos dentro do contexto do que é possível. Autoconhecimento para entender as habilidades que te permitem, dentre outras coisas. Gerar renda de uma forma melhor e uma questão sobre o entendimento dos viéses na hora de investir. Então, acho que são elementos extremamente importantes quando a gente pensa no sucesso geral e, obviamente, no sucesso financeiro também. Então, entender isso, acho que é mais do que essencial. É mais do que essencial. Então, acho que é o primeiro passo, certamente. E é um passo fundamental, né? Quer dizer, é o primeiro passo, né? Não se escala uma montanha sem o primeiro passo. Então, não adianta. Ele não funciona se não estiver bem em trabalhar. Sim. Sabe uma coisa que eu sempre percebo quando a gente presta atenção muito em comentários que vêm nos conteúdos que a gente produz, muitas vezes alguns feedbacks ou pessoas aleatórias que procuram para falar sobre alguma questão de cenário econômico, de tipos de investimento e tudo mais, que a questão do autoconhecimento referente à tolerância ao risco não é algo simples para a maioria das pessoas. O quanto a gente se engana com o tamanho da tolerância ao risco que a gente tem. Eu tinha, eu não sei se eu contei isso aqui, eu tinha um vizinho que ele decidiu investir na bolsa. Contando um dia, numa área comum do prédio, decidiu investir na bolsa. Porque alguém indicou para ele e tudo mais. Aí eu perguntei, tá, e como é que está sendo a experiência? Está sendo interessante em que tu investiu e tudo mais? Ele disse que estava sendo um desgaste estomacal, porque todos os dias ele queria ver como estava a ação que ele investiu. Ele queria ver se a ação estava subindo, se a ação estava caindo e quando a ação não ia bem, ele começava a ficar nervoso e a gastrite dele afetava. Eu falei, então, o que você está fazendo na bolsa? Tu não fez um teste de perfil antes, não perguntou para alguém te ajudar a entender se a bolsa era para ti? E, claramente, a bolsa não era para ele, ele estava tendo desgaste físico por causa daquilo. Então, eu percebo o quanto é difícil a gente entender a própria tolerância ao risco. E isso é muito autoconhecimento. O interessante é que, bom, vamos excluir do que eu vou falar aqui os caras que têm perfil de, ou pessoas, homens ou mulheres, que têm perfil de trader, de que devem negociar. Excluindo esses, de forma geral, uma característica que a gente vê de investidores conservadores é que eles investem em ativos de longo prazo, olhando e acompanhando no curtíssimo prazo. Ele não tem a mesma paciência para olhar. Acho que um investidor deveria ter minimamente um alinhamento dos seus objetivos com o horizonte de avaliação, com o tipo de ativo. Isso deveria combinar um pouco. Ou seja, longo prazo nas ações, horizontes mais longos de acompanhamento. E, de fato, o que a gente vê é que os conservadores, de forma geral, eles trazem esse acompanhamento quase que para o dia a dia e geram esse desgaste. Nossa, é uma questão de controle, né? De você querer controlar aquela situação e sabendo, e aí por isso precisa saber a ilusão de controle de que não é possível. Você tomou uma decisão, mas jamais você vai controlar todas as variáveis que vão afetar o resultado da decisão que você tomou. Eu acho que esse ponto da ilusão de controle, acho que é até pouco falado, mas a impressão que dá muitas vezes, o que muita gente tem, é exatamente isso. De acompanhar qualquer coisa, sejam notícias, informações, o andamento do negócio, do business, no curtíssimo prazo, não quer necessariamente dizer que você tem o controle dele. Você fica sabendo do que aconteceu mais rapidamente. Está bem informado, mas não tem controle sobre isso. É interessante isso. Mas, enfim, acho que essa questão dos viés, dentro do contexto geral do autoconhecimento, é algo bastante, bastante... A determinação do perfil é, hoje, quando você vê, eu já vi poucos questionários eficientes de determinar vieses, né? E tem um problema muito sério nisso. Porque, de forma geral, os vieses são emocionais, alguns mais ligados pra razão, alguns menos, alguns bem emocionais, né? Mas, de forma geral, quando você responde um teste, ele é feito totalmente com o neocórtex, uma parte inteligente do cérebro. Então, você não sabe exatamente como vai reagir, porque aquela é a emoção que vem na hora. É a emoção que vem na hora, né? Sem querer, aqui, um exemplo meio infeliz, mas, tipo, é diferente a resposta que você dá quando alguém te pergunta como você vai reagir a um assalto. Geralmente, isso é diferente a forma como você reage ao assalto. Por quê? Porque a resposta como você reage ao assalto é, naturalmente, uma resposta de neocórtex, de cérebro racional. Como você gostaria de reagir? Verbalizado, pensando, é pensado, raciocinado, né? E a reação ao assalto não é pensada, é impulsiva. Então, é praticamente impossível responder a essa pergunta de uma forma eficiente. A questão dos vieses é um pouco assim. Então, você descobre os vieses, muitas vezes, na vivência, no autoconhecimento. Puxa vida, aquela pessoa que você citou, é vizinho? Seu vizinho, por exemplo, provavelmente descobriu que não tinha aquela tolerância a risco, tinha uma aversão a perda, alguma coisa desse tipo. Mas é a vivência que vai determinando. Eventualmente, a conversa e o aprendizado mais barato de todos, mais simples de todos, que é o aprendizado com os erros, ou com os aprendizados dos outros. É verdade. Agora, se a gente for pensar em instrumentos para nos ajudar nesse autoconhecimento, que, consequentemente, nos ajuda melhor a lidar com o dinheiro. Quando a gente está falando de se a gente tem um vies predominante, do nosso próprio perfil de tolerância a risco, de qual é o nosso comportamento, que pode ser um perigo ali na frente, e outras tantas características nossas. Procurar ajuda profissional é um dos caminhos, né? Foi curioso, porque eu assisti esses dias a uma série do Netflix, Como Ficar Rico, não sei se vocês viram essa série. Apareceu lá, não cheguei a ver ainda. Ela é um reality show, comandado por um best-seller, que escreveu um livro com o mesmo nome, e que ele ajuda pessoas ali nos seus dilemas financeiros, nos seus problemas financeiros. E é curioso que todos os personagens, em se exceção, e a produção da série selecionou personagens bem distintos uns dos outros, eles têm algumas questões muito comuns. E uma delas é a falta do diálogo. com o parceiro, ou com o diálogo consigo mesmo, sabe? Aquela do exercício que eu falei aqui, é aquela coisa de você discutir intimamente com você mesmo, e verbalizar o que para você é relevante. Então, eu acredito que uma ajuda profissional, e aí essa série traz isso, e esse profissional consegue extrair coisas desses personagens muito interessantes, um deles, inclusive, que a forma como ele lida com o dinheiro está muito relacionado à afirmação que ele quer ter, ou reconhecimento que ele quer ter do pai sobre as atitudes dele, sobre o sucesso que ele profissionalmente tem. Isso é uma coisa super legal que aparece na série, é um cara que ele é super controlador com dinheiro, ele até se fala, ele fala que ele é o destruidor de sonhos, porque ele está prestes a casar, e a mulher não consegue realizar nada, porque ele não deixa o dinheiro para ele, é uma questão e tal, mas tem muito a ver com a cultura do país dele, né, que ele, se não me engano, é tailandês, e muito que ele quer ajudar, né, quer provar para o pai que conseguiu, afinal de contas o pai emigrou para os Estados Unidos, numa época muito difícil, então veio uma coisa muito emocional, mas que só com a ajuda desse profissional ele conseguiu perceber essa relação que tinha muito mais a ver ali com a coisa que ele queria dar orgulho ao pai dele também ser bem sucedido ali nos Estados Unidos. Então essa é uma história muito bacana que a série traz, e para mim é isso, assim, é uma ajuda profissional que ele descobriu algo que era dele mesmo, e talvez com esta informação trazida à superfície se ele consiga administrar melhor a relação dele com o dinheiro. E existem instrumentos, você mesmo citou um, né, que é a análise do perfil do investidor. Esse é um instrumento muito bacana, que ele surgiu como uma imposição regulatória para que as instituições tivessem o dever de verificar o que está sendo ofertado para os clientes que querem investir, mas por outro lado é um baita exercício de autoconhecimento ali. Porque eu sempre falo muito para as pessoas, já escrevi muito sobre isso, olha esse momento não como mais uma burocracia, olha como um momento que você vai parar e refletir, e, poxa, será realmente que eu entendi o que eu estou investindo? Será que realmente se cair 10% eu vou ficar sossegado? Não responda aquilo de um checklist, faça uma reflexão, porque talvez esse é um instrumento que faz você pensar pela primeira vez nas suas decisões econômicas. Então, a gente dá um, ressignificar um instrumento que ele é legal, burocrático, mas que ele pode trazer muitas respostas aí para o nosso autoconhecimento. Perfeito, excelente, Ana. E agora, um ponto que eu tenho, as pessoas têm a impressão que refletem pouco hoje, né? Momentos de reflexão, parece que a gente sempre está com alguma coisa, né? É, é. Seja ouvindo algo, uma música, um filme, não sei o que, não sei o que. E a gente não tem tempo para pensar, né? De uma forma mais intensa, de uma forma mais clara, exatamente isso, nas nossas características, nos nossos planos, no que é importante para a gente, né? No que a gente deve priorizar, no que a gente deve abandonar, né? Largar, tem muito disso, né? Acho que é super importante, o autoconhecimento leva você a entender que há coisas que merecem ou que devem ser abandonadas, né? Acho que é uma sociedade que, acho que, dada a velocidade, que ela é impressionante, estratosférica a velocidade da sociedade atual, né? Em termos de movimentos, de conteúdos, de novidades, de tudo mais, acho que o espaço da reflexão ficou um pouco limitado. E aqui, novamente, falando um pouco do profissional, acho que uma das grandes características, ou benefícios de um profissional bem qualificado é que ele te ajuda a refletir, né? Ele te ajuda a pensar exatamente em você, a se autoconhecer, né? A questão do autoconhecimento, certamente, é essencial, né? E acho que o profissional ajuda nisso. Nem que seja a pensar em por que você está querendo guardar aquele dinheiro, por quanto tempo, pra quê, por que escolher por um produto e não pelo outro, e colocar cenários para você refletir sobre a sua atitude em cada um deles, né? A gente aborda muito a questão, é muito frequente, né? No planejamento financeiro, a gente aborda a questão do sujeito que gasta muito, né? Mas o sujeito que investe, guarda muito, também tem um problema. Tem uma questão. Tem uma questão ali, muitas vezes vem de insegurança, de medo, de coisas desse tipo, né? De medo de perder, alguma coisa desse tipo. Mas, de fato, é que, de alguma forma, a vida dessa pessoa, provavelmente, ou de quem está em volta dele, poderia ser melhor se ele tivesse um nível de consumo, às vezes, mais elevado, né? No limite, no limite, isso se chama o avarento, né? O tio Patinhas. O tio Patinhas, né? Acho que eu já falei algumas vezes, né, da Divina Comédia, né? Que acho que no quarto círculo do inferno tem um... Os avarentos estão junto com os perdulados, no mesmo lugar do inferno, né? Tipo que o mão de vaca que não gastava está junto com o gastão, no mesmo lugar. Que é o lugar daqueles que não usaram bem os bens materiais, né? Uns por excesso, outros por falta. É. Mas tem uma coisa também que, acho que a gente citou aqui, que não é um exercício simples, porque a gente, talvez, vai se encontrar com alguém que a gente não goste muito, né? Nesse exercício de autoconhecimento. Isso é muito profundo, de fato. Talvez você descubra que você toma decisões que não deveria tomar, que você age de uma forma que você não deveria agir. E aí, por um lado e para o outro, acho que esse gancho aí que você trouxe é... Poxa, eu deveria estar gastando mais? Para que eu sou tão contido? Poxa, eu deveria ser mais contido? Por que eu estou gastando tanto? Então, você vai descobrir as coisas que você não quer. É, e é um aprendizado de você se autoaceitar muito também. E tem uma máxima que, assim, você tem que ser a sua melhor companhia. E para você ser esta boa companhia, você precisa se conhecer e você se instrumentalizar para alcançar esses objetivos. Então, seja a sua melhor companhia financeira. Olhe para si, olhe para os seus desejos. Não deixe aqueles sonhos preteridos, porque uma hora aquilo vai te trazer um boleto caro para você pagar. Então, você precisa colocar isso para fora. Se colocar em primeiro lugar. A gente não fala se pagar em primeiro lugar. É se colocar em primeiro lugar. Então, talvez você descubra alguém que você não goste muito, mas que você vai ter que aprender a conviver. E isso é muito legal, porque você vai falar, poxa, olha quantos passos de melhor eu tenho. E aí, gente, eu não sou psicóloga aqui, eu só estou falando das questões financeiras. Você vai descobrir hábitos que não são legais, hábitos que você pode não conviver mais com eles. E isso vai se transformar de maneira positiva a sua vida. E o inverso é verdadeiro. De repente, você tem ali um potencial incrível de um hábito poupador, de um hábito de construção. Você tem uma habilidade incrível que isso pode reverter em uma renda muito legal ou uma realização muito legal. Não é só o dinheiro. A realização é um ativo tão importante que a gente tem. E quando ele está bem suprido, bem tratado, isso reverbera para outros aspectos da vida. Então, eu acho que esse exercício, apesar de profundo, ele só traz coisas boas. Porque se você se encontrou com alguém que você não gostava muito, você tem chance de mudar. E, de repente, você vai encontrar alguém bem legal que você estava deixando de lado. Sabe aquela pessoa que você não dava muita bola, né? Aí você descobre um crush com você. Olha que legal. Perfeito, perfeito, Ana. Muito bom. Muito bom. Adorei essa sessão de terapia coletiva aqui. Muito bom, gente. Eu vou sair desse episódio refletindo sobre qual é o meu viés predominante. Também. Vamos. Vamos fazer uma reflexão, aproveitar esse gancho. Vamos fazer depois um podcast específico sobre os nossos viés predominantes. Combinado. Quem sabe até chamar mais alguma pessoa para participar. Acho que vale. Fazer uma rodada de viés predominantes. Boa. Obrigada, gente. Foi um prazer. A gente tem mais dois pela frente nessa nossa conversa. Vamos ser fantásticos como este. Obrigada a vocês que nos acompanharam nesse primeiro episódio da série. No próximo a gente vai falar de autocontrole. E espero vocês por aqui. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto